O deslizamento de terra que interditou a rodovia entre Santa Catarina e Paraná, a BR-376, ocorrido no fim de novembro de 2022, atingiu 10 carros e 5 caminhões. Após controlar a situação, a equipe de bombeiros conseguiu salvar um dos motoristas presos dentro da cabine. Um resgate bastante complexo, como detalha o sargento Lucena, no corpo de bombeiros de Santa Catarina. Já tinha se passado três horas, a gente estava gerenciando a ocorrência, deixando ela cada vez mais segura, até conseguir chegar até o local. No local se tratava de três carretas que estavam soterradas, e inclusive essa carreta onde ele estava, ela estava muito difícil de acesso, a gente achou que não tinha ninguém lá dentro, era praticamente impossível ter um ser humano vivo lá dentro. E aí, enquanto a gente estava se comunicando, ele batia na lata onde a gente conseguiu ouvir que tinha alguém vivo lá. O resgate foi feito entre as ferragens do veículo, com o caminho sendo aberto com a própria mão e a retirada de José Altair Biscaia, de 43 anos. Para homenagear a equipe que participou do salvamento, o deputado Fernando Krelin propôs a entrega de um certificado de honra ao mérito. Primeiro que foi um marco na vida dessas pessoas e principalmente da família, de quem foi resgatado com vida. Um momento, alguns estavam de plantão, outros ali, no momento de folga, eles se uniram, realmente vestiram essa missão de ser bombeiro aqui dentro do nosso estado de Santa Catarina e foram lá, sem saber quem era a vítima, sem saber se a vítima era de Santa Catarina, do Paraná, de outro estado, e sim sabendo que era uma vida humana. Então eu sempre digo, além de serem heróis, esses caras, esses bombeiros, eles são mais humanos do que muitos humanos. Então a nossa gratidão é eterna pelo fato de terem salvado uma vida, uma vida humana, e realmente servir de inspiração, de espelho e referência para tantas e tantas pessoas que fazem esse trabalho aqui dentro do nosso estado. Receberam um certificado aprovado pela Assembleia Legislativa, os bombeiros comunitários Gabriel Júnior e Marcos Flores, além do soldado Alcides da Silva e do sargento Felipe Lucena, ambos bombeiros militares do estado. Cerca de 15 minutos após o resgate, um novo desmoronamento ocorreu no local. Ia ser soterrado e não teria como ele sair sem ter sido feito o resgate. Ainda bem que ele bateu na lata para a gente conseguir identificar, porque ele tentava gritar e não conseguia ouvir muito barulho, chuva de noite, estava bem caótico o local.